Música Nasceu para vencer e para glória E tem a força de um gigante juvenil Vermelho e branco as cores da nossa cidade PSV é o orgulho do Brasil Vermelho é o meu sangue lutador Franco da paz, da alegria e do amor Feito de paixão e de poder E tem o orgulho de dizer PSV Sou São Bernardo até morrer Por imigrantes italianos foi fundado O palestra então se imortalizou Mas sem deixar de respeitar o teu passado PSV agora revolucionou Vermelho é o meu sangue lutador Franco da paz, da alegria e do amor Feito de paixão e de poder E tem o orgulho de dizer PSV Sou São Bernardo até morrer Em campo é vencedor, é soberano É show de bola que encanta a nação Torcida fabulosa que levanta Para gritar é campeão, é campeão Meu vermelho é o meu sangue lutador Franco da paz, da alegria e do amor Feito de paixão e de poder E tem o orgulho de dizer PSV Sou São Bernardo até morrer E tem o orgulho de dizer PSV E tem o orgulho de dizer PSV E tem o orgulho de dizer PSV